Fala aí gente, tudo beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Maria. Bom gente, hoje eu estou jogando aqui Free Fire e hoje eu vou ensinar algumas técnicas de como matar carinha. Como matar cara, que no Free Fire. Mas eu estou jogando ranqueado, eu não vou ensinar tão bem, porque ranqueado podia ter começado uma personalizada ou um modo clássico. Mas vai na ranque. E é isso, bora continuar aqui a partida. Gente, eu estou usando o mapa, mas o melhor de se usar é a fogueira, tá? Então usem fogueira. A mapa também é bom, o token também é bom, mas eu prefiro o mapa. Eu prefiro o mapa e fogueira, porque mapa você já começa com itens bons, um pouquinho bom, né? Pelo menos uma arma você começa. E é isso, você pode escolher entre a fogueira e o mapa do tesouro que é melhor. E então hoje eu vou pegar o meu jipe aqui pra ir lá no meu mapa do tesouro. Depois eu volto pra dar mais uma luteada. Pra achar a arma de rosto, porque em mapa só vem arma de longe. E tá travando, gente. Porque sempre quando eu gravo, o meu gravador ele meio que fica bugado no FUPAI. Eu já vou sair porque já tá meio perto. Pega no mapa. E gente, olha aí, ó, tá bugando. Mas o melhor pra se fazer, quando você tiver fogueira, não usa quando você não estiver trocando um tiro com um cara. Tipo, não usa a fogueira antes de ficar em tiroteio com um cara, né? Então, quando... Eita, tem cara aqui. O meu tá bugando. Que legal. Então não usem fogueira. Não está com uma coisa. Tem cara aqui. Não buga, pelo amor de Deus. Tem cara aqui. MP. Eu quero MP. Pronto. Eu coloquei a 2X na fama. E, gente, eu tô preferindo 2X do que 4X, porque tá dando muito capa, tá? Então usem 2X. Vou ir pra lá. Ó, já tem cara com grosa. Não buga. Gente, eu vou arranjar um gravador que não buga. Porque esse buga pra caçamba. Uns vídeos que eu tava gravando, muito tempo atrás, eu tava com esse gravador. Eu tava em batalha e bugava. Tipo, desse jeito que acabou de bugar. Eu peguei o Mobizen, instalei ele de novo. Não bugou, agora eu vou instalar o Mobizen de novo. Eu não tava gostando do Mobizen porque ficava a bolinha aqui do lado. Mas eu vou configurar o Mobizen pra ver se tira. Pra ficar melhor aqui a qualidade dos vídeos. Beleza, gente? Eu vou começar a editar meus vídeos tudo direitinho. E é isso. Eu quero achar um cara pra me ensinar estratégia pra vocês. Se ele não for tão próprio daí, aqueles mestres, assim, de qualidade. Porque eu ainda sou de uma 1, né? Então é difícil. Batalhar. Meu máximo foi de uma 2. Eu tô credo, que tanto. Você viu de que tem 2 ali, gente? Tem cara aqui. Tem cara aqui. Tem cara aqui. Gente, eu tô pensando em comprar essa. Ah, meu Deus. Eu sabia que eu ia morrer, então eu já fiquei parada. Eu tô pensando em... Comprar raspadinha. Gravar... Eu nas raspadinhas. Raspando as raspadinhas. Porque eu já ganhei 1 real em raspadinha. Um dia, aí sim. E é isso. Vou ver aqui se eu ganho, pelo menos. Aqui. Líder de personagens. Gente, quando tiver na partida, eu volto aí com vocês, tá bom? Gente, eu já tô aqui no lobby. E eu vou cair no lugar mais movimentado. Tipo em pack. Algum lugar assim. Que eu vou tentar ensinar vocês a estratégia. Se o cara não for tão próprio aí. Se não, eu vou ter que jogar sério. E é isso. Ó, gente. Já vai uma dica aqui. É... Que... Não, eu podia ter pegado fogueira. Que saco. Que a direção é tipo assim. Você tá em tiroteio com o cara. O cara rushou em você. Onde o cara estiver atirando. Você vai pro lado ao contrário. E atira no cara. Que aí ele vai ficar com muita pouca vida. Não fica parado. Aí... Quando for em tiroteio. Ele fica agachando e levantando. Se você ficar escondido. Numa árvore. E... É isso que eu queria falar, né. Se o cara estiver te rushando. Falei, né. Nem vou falar de novo. Tá ganhando um cara. Que bosta. Podia ser 10. Cara. Vou matar os 10. Já tem mais cara aqui. Aí, ó. O lag. Ó o lag. Olha isso. Eu nem consigo... Olha isso. O lag que dá dano. Fazer eu atirar. Fazer eu... Fazer um montão de coisa. Compre pelo menos. Água de rush. Que não seja problema. Pra me ensinar. Que seja a bucha que fica paradão. Pra me... Ensinar. A vocês aí. Estratégias. Olha que bosta. Eu tô atirando. Mas é bom até. Achei. Ó, tirotei. Você vai lá, gente. De 150 de vida pra... Pra baixo. Você usa kit. O que que eu vou fazer? Eu vou puxar. Só que eu vou ver se eu não tem mim na primeira. Tem. Ô, o cara foi uma anta. Não pegou até 40. Não, buga. Ó, tem já aqui um cara. Tá paradão. Era boot lá. Agora tem que ir pra um lugar mais movimentado. Se o cara pelo menos estivesse atirando em mim. Dava pra me mostrar. Olha lá. Vai! Para de bugar, jogo. Olha lá. Vou pegar ele por cima aqui. Acho que ele não é boot não. Ah, não. Tipo, gente. Eu fui... Nossa, 42 de vida. Eu fui indo pro lado... Que ele não tava conseguindo me atirar, né? Só que aí eu acho que ele tava de padrão. Então ele me atirando assim. Aí não deu. Podia ter colocado o manjão, né? Fui burra. Fui burra. Mas tudo bem. É a vida. Foi isso, gente. Então, se você quer um vídeo de raspadinho que eu falei pra vocês. Comenta aqui nos comentários que aí eu trago esse vídeo. Vou deixar o link do canal do meu primo na descrição. Vamos lá se inscrever. Se inscreve aqui no meu canal. Também divulga pra todo mundo. E... Falou! Fala! E aí E aí